Como fazer tráfego pago pra delivery que está iniciando agora ou pra você que tem um delivery e nunca fez tráfego pago? Nesse vídeo eu vou te revelar uma estratégia que dá certo e eu faço pra muitos restaurantes que eu faço mentoria. Vou te mostrar o passo a passo e o segredo que está por trás de tudo isso e realmente vai trazer alta conversão. Eu sou o João do Delivery, tenho mais de 2.100 alunos, já fiz mais de 140 lojas em gestão no iFood. E você está aqui no canal certo, se você quer aprender sobre delivery e aumentar as suas vendas, já se inscreve aqui no canal, ative os sininhos pra receber as notificações e deixa seu like nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar de fato como fazer tráfego pago e aumentar as vendas do seu delivery no WhatsApp e no iFood. Eu já estou aqui na tela do meu computador e agora eu vou te mostrar os resultados desse restaurante que a gente vai subir a campanha. Esse restaurante aqui a gente já tem rodado algumas campanhas pra que alavanque as vendas e eu vou te mostrar o segredo que está por trás de tudo isso. Aqui vocês podem ver um crescimento de 25% nas vendas nos últimos 30 dias. Eu vou pegar aqui os meses fechados e vou puxar o gráfico do mês de julho. A gente já tinha iniciado a mentoria, esse restaurante a gente já está gerindo há algum tempo e vem crescendo com meses o número de vendas desse restaurante. No mês de julho, de junho faturou R$9.500, mês de julho a gente saiu de R$9.000 para R$15.000 e no mês de agosto a gente chegou no faturamento de R$21.000. Vemos tendo um crescimento em média de 30% a 35% no volume de vendas mês a mês. E como a gente conseguiu trazer esse número de vendas pra esse restaurante? Aqui agora eu vou te mostrar as campanhas de tráfego que a gente está rodando. Também a gente fez gestão de iFood nesse restaurante. Reelaboramos o cardápio, reestruturamos a loja pra que tivéssemos um bom resultado. Eu já estou aqui na minha conta de anúncios, mas essa daqui é uma conta de anúncios de outro restaurante. Porém eu vou mostrar pra vocês aqui o custo que nós estamos tendo por conversa através do anúncio que nós estamos fazendo. Eu faço o funil de vendas direcionando os clientes pro WhatsApp. É assim que a gente consegue ter uma boa conversão. Vou vir aqui no meu conjunto de anúncios e vou te mostrar o número de conversão por conversa. Então aqui a gente teve 135 conversas, um custo de 2,13 por conversa. E aqui no outro teste de público a gente teve 10 conversas com custo de 1,27. Isso num público frio. Um CTR aí de 3,3 e de 5,4. Que é um CTR relativamente bom. Então a gente vem aqui nos anúncios e a gente pode observar um pouco aqui dos resultados. Vou mostrar pra vocês o segredo, a cereja do bolo que é os criativos. Onde a gente consegue gerar mais desejo através de criativos assim. E daqui a pouco eu vou te mostrar o passo a passo pra gente fazer com que essas campanhas realmente tragam resultado. Você pode acompanhar um pouco dos criativos. Olha só. A gente trazendo desejo. Isso daqui é food porn que a gente vai falar um pouco mais no vídeo. Ok. Já estamos aqui na conta de anúncios e a gente vai criar a campanha agora. Eu vou vir aqui na opção de vendas. Vou clicar em continuar. E vou clicar aqui ó. Campanhas de venda manual. A gente vai clicar em continuar. Aqui a gente vai colocar programado vendas 1x1. Vamos descer um pouco. Vamos clicar aqui em orçamento de campanha de vintage. Vamos colocar orçamento para duração total. Que é pra que a gente consiga programar o anúncio pra que ele apareça no horário que a gente quer e nos dias que a gente quer. Vou colocar um orçamento de R$150 por semana. Mas você pode colocar até de R$60 por semana. Clica aqui em editar e apresentar anúncios segundo um horário. Vou clicar em seguinte. Eu vou colocar três... Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar o nome do público que eu vou colocar. Então eu vou colocar esse público aqui. Vou selecionar o app de mensagens. Aqui no objetivo você pode marcar tanto o Instagram ou o WhatsApp. Esse WhatsApp meu ainda não está no WhatsApp, aquele WhatsApp negócios. Então se não estiver no WhatsApp negócios, você não vai conseguir criar uma campanha com maximização de números de conversas. Então eu vou direcionar pro Instagram e vou maximizar o número de conversas. Que é esse daqui ó. O objetivo de campanha é maximizar o número de conversas. Então atente-se a isso na hora que você estiver subindo sua campanha. Se for o WhatsApp normal, não dá pra maximizar o número de conversas. É só maximizar o número de cliques por anúncio. Então a gente quer que o Facebook trabalhe trazendo mais clientes com números de conversa. Então eu vou direcionar pro Instagram. Aqui eu vou colocar a data de fim, que vai ser no dia 15, domingo. Vou descer um pouquinho e vou programar os horários que eu vou estar anunciando. Eu vou anunciar das 10 às 2 de segunda sábado. Vou descer um pouquinho e vou vir aqui ó. Mudar para opções de públicos originais. Usar público original. Eu já tenho um público personalizado, que é o meu público pronto. Como que você vai criar o seu público? Você vai clicar em editar. Vai vir aqui e vai digitar os 5 primeiros dígitos do seu CEP. Como aqui é uma cidade pequena, eu posso anunciar pra cidade toda. Caso o seu seja uma cidade grande, você vai vir aqui. Vai dar um zoom. Eu posso vir aqui e colocar um pino. E daí nesse pino, eu venho aqui e coloco 2KM ou 3KM. E daí eu excluo o meu CEP e deixo em 2KM. Porém eu vou fechar aqui que não é nesse endereço. Eu já tenho aqui o meu público guardado. Vai ser esse público aqui ó. Eu coloquei idade mínima e idade máxima 50 anos. Aqui em posicionamentos, eu vou clicar em editar. Colocar posicionamentos manuais. E vou vir aqui no feed. Vou deixar marcado só o Instagram, né? Porque eu tô anunciando no Instagram. Feed do Instagram. Vou desmarcar esse. Vou desmarcar esse. Vou deixar só o feed do Instagram. Aqui eu vou deixar o Stories e Reels. Aqui eu vou desmarcar. Feito isso, eu vou clicar em seguinte. Depois eu vou vir aqui pra parte de anúncios. Eu sempre coloco AD01. E daí eu coloco uma frase que eu vou lembrar do anúncio. Porque depois se eu quiser pausar, eu consigo pausar. Vou vir aqui em adicionar vídeo. Eu já tenho os vídeos meus criados aqui. Que são esses daqui. Eu vou clicar em seguinte. Então eu vou clicar em seguinte. Aqui no feed eu vou clicar em recomendado. Eu vou substituir porque eu já tenho ele recortado. Mas você pode recortar ele aqui. Eu vou clicar em concluído. Aqui no texto principal. Eu já tenho as opções. Eu posso usar aqui o que foi usado anteriormente. Eu venho aqui e copio. No texto é importante que tenha o nome da cidade, se tem entrega grátis, o valor, a partir de quanto em cada prato. Então é muito importante disso. Aqui a gente tem marmitas a partir de R$18,90. Aqui a opção saiba mais ou compre agora. Vou colocar saiba mais mesmo. Pronto. Aqui é uma prévia de como vai aparecer. Aqui na saudação eu vou editar. Vou colocar. Olá. Gostaria de ver o cardápio. Pode me enviar o cardápio? Pode programar o seu Instagram para uma resposta automática quando a pessoa pedir o cardápio. Então aqui eu já ajustei tudo. Eu vou vir aqui em duplicar rapidamente. Dupliquei o meu anúncio. Vou colocar aqui a D02. Vou vir aqui excluir o meu vídeo. Vou vir aqui em adicionar vídeo em tudo. Onde eu já deixei salvo. Esse daqui é o meu outro criativo da Parmegiana. Vou deixar vocês verem. Esse é o restaurante Bistrô com marmitas a partir de R$24,90, que são um espetáculo de gostos. Com mais de 14 opções, temos entrega grátis para algumas regiões. Para comer presencial, nós temos o buffet por guilo. Nós estamos localizados aqui na Avenida Tiradense, número 1436. Estamos abertos de segunda a sábado, atendendo no almoço. Mas você também pode comer no conforto da sua casa, que entregamos em Maringá inteira. Um dos nossos pratos favoritos é essa parmegiana de frango, que fica sensacional. Se você gostou, clica em Sabe a Mais, nos envia uma mensagem e peça o nosso cardápio que levamos até você. Pessoal, é importante você falar a cidade, você gerar desejo em cima do seu criativo. Esses são criativos que realmente trazem um bom resultado. Vou vir aqui duplicar mais uma vez. Eu posso colocar até quatro ou seis criativos. Você pode estar fazendo um teste de criativo, mas vai depender também do seu orçamento. Se for um orçamento muito curto, o Facebook não vai chegar a gastar todo o seu investimento. Agora a gente vai vir aqui, excluir e adicionar o último criativo. No caso, eu vou testar esses dois criativos. Deixa eu eliminar aqui. Feito isso, é só clicar aqui em Publicar e aguardar para que você tenha um bom resultado nos seus anúncios. Se esse vídeo foi de grande ajuda para você, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ative os sininhos para receber as notificações. Um grande abraço, galera, até mais. Tchau, tchau.